A rivalidade entre irmãos é um tema tão universal que ele já aparece lá no comecinho da Bíblia, com Caim e Abel. E é também o tema do livro Dois Irmãos, de Milton Ratum, que a gente vai conferir um pouco mais nessa aula. Então fica ligado que a gente está começando. O livro Dois Irmãos é uma obra contemporânea, é da literatura contemporânea aqui do Brasil e ele já foi publicado lá na virada do século, no ano 2000. Ele é um livro de grande importância não só pelo tema tudo, pela forma como ele foi escrito, mas principalmente porque ele desloca um pouco o eixo da literatura brasileira, que fica muito centrada no sudeste e no nordeste, e traz para cá um novo cenário, que é a cidade de Manaus, no norte do país. O Milton Ratum nasceu em Manaus e é filho de um libanês com uma brasileira que tem origens indígenas, inclusive. Então essa mistura de culturas sempre foi muito presente na vida do autor. Ele começou a escrever até um pouco tarde, ele também tem longos períodos que ele fica sem escrever, sem lançar um livro. Mas é um autor de tanta importância aqui no país, que os três primeiros romances dele, incluindo Dois Irmãos, ganharam o principal prêmio da literatura brasileira, que é o Prêmio Jabuti. Quanto à estrutura, Dois Irmãos é um romance bastante curto, ele tem poucos capítulos e esses capítulos nem são nomeados, eles são só numerados. Não é nem capítulo um, é só um, dois, três e assim por diante. O narrador é personagem, é o personagem Nael, que a gente vai falar um pouco mais dele, dessa importância dele como narrador dentro da história, e isso vale a pena, isso é importante dentro do estudo dessa obra. E por fim, também não é uma narrativa linear, é uma narrativa que vai, avança no tempo, volta no tempo, tem muitos flashbacks, e é uma coisa bem interessante também diante desse narrador personagem. Mas a gente vai entender isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Antes, nós vamos falar dos personagens. Primeiramente, sobre os dois irmãos, o Jacob e o Omar. Apesar da gente falar muito Omar aqui o nome, a pronúncia seria Omar. O Omar, ele é chamado, eles são gêmeos, o Jacob e o Omar são gêmeos, mas o Omar é chamado de caçula, porque ele nasceu alguns minutos depois do Jacob. Então, eles são idênticos, são gêmeos idênticos, e são descritos como homens altos, de cabelos anelados e volumosos. Depois, nós temos a Zana, que é a mãe desses rapazes. É uma mulher que tem uma paixão pelos filhos muito grande, embora ela tenha ali uma leve preferência pelo Omar, pelo caçula, mas ela é aquela mãe que a coisa que ela mais quer na vida é ver os filhos fazerem as pazes, sabendo que os dois ali não se topam mesmo, de jeito nenhum, desde que eles eram crianças. O pai dos gêmeos, dos dois irmãos, é o Halim. Ele é um empresário libanês, ele tem uma loja com produtos sortidos, enfim. Ele fez fortuna aqui no Brasil. Existe uma crítica, né? Porque ele fez fortuna depois que ele se casou com a Zana, mas é até um fato curioso, porque quando as pessoas falam que ele prosperou na vida depois que casou com o Zana, logo de cara as pessoas pensam que ele deu uma espécie de golpe do baú. Mas não foi isso. Na verdade, foi uma união em que a Zana deu tanto suporte para o Halim, que ele conseguiu, então, por méritos próprios, crescer na vida, melhorar de vida e ter ali um negócio sólido com a sua loja, com os seus negócios. Além dos dois filhos, o Halim e a Zana tem a Rânia, que é a filha caçula. E essa Rânia, coitada, ela vive praticamente à sombra dos irmãos ali. Ela não tem voz e praticamente não tem vez dentro de casa. Além disso, nós temos a personagem Lívia. A Lívia é um amor comum, é uma menina muito bonita que existe na história e que os dois irmãos acabam se apaixonando por ela na adolescência. E mais adiante, depois, ela vai ter uma importância muito grande para o desenrolar da história. Além disso, eu estou citando aqui juntos o Rochiran e o Laval. Eles são personagens que vão entrar no meio do livro para criarem ali novas possibilidades dentro do enredo. O Rochiran, ele é um empresário indiano que vai se associar ali com o Omar num determinado momento. E o Laval é um professor do Omar, num colégio bem mal afamado que tem lá, que ele é poeta, ele é admirador dos poetas simbolistas e que ele acaba sendo preso pela ditadura militar. São momentos que são marcantes, por isso que a gente cita esses personagens aqui. Além disso, a gente tem a Domingas, que é uma empregada da casa. Na verdade, a Domingas era uma órfã, ela vivia num orfanato, ela é de origem indígena, e ela foi ali resgatada, entre aspas, pelas freiras e foi criada no orfanato das freiras. E num determinado momento da vida dela, ela foi lá e foi levada pela Zana e pelo Halim para casa, para ajudar no serviço doméstico. Ou seja, adotaram uma escrava indígena, porque a Domingas ficava, nem morava dentro da casa, a Domingas morava num quartinho que ficava nos fundos da casa da família. E aí, por fim, o Nael. O Nael é filho da Domingas, ele mora lá no quartinho com a Domingas. E o Nael é o narrador dessa história. É um narrador que tem, eu acho que, uma história até mais profunda do que dos próprios irmãos, mas que ele acaba sofrendo os impactos também de uma forma diferente, porque a grande necessidade dele é saber quem é o seu pai. E aí fica a dúvida, é o Jacob ou é o Omar, que é o pai desse Nael? Vamos então conhecer um pouco agora do enredo. Como que é essa história? A história começa com um pequeno preâmbulo que narra a morte da Zana, a matriarca da família. E ali no leito de morte, a Zana traz uma pergunta crucial. Ela quer saber se os dois filhos fizeram as pazes. Então, já nesse comecinho do livro, a gente sabe que a história vai tratar da rivalidade e da inimizade entre irmãos. O capítulo 1, que vem logo em seguida, logo no comecinho, ele vai narrar já a chegada do Jacob, que é um dos irmãos, de volta ao Brasil. O Jacob tinha ido passar três anos no Líbano, numa pequena aldeia, para aprender os costumes libaneses e tudo mais, e também para ver se melhorava ali aquela rivalidade que os dois irmãos traziam desde a infância deles. Mas já nesse primeiro capítulo, fica claro que não. O Jacob não perdoou o irmão dele e isso vai só complicar com o passar do tempo. Agora, como que surgiu essas rivalidades? Bem, aí entra um pouquinho um flashback que vai voltar no tempo e lembrar da infância e da adolescência dos dois. Na infância, eles brigavam como duas crianças normais, o que parecia ser uma rivalidade normal entre duas crianças. Mas à medida que eles vão crescendo, as coisas vão piorando. Na adolescência, durante um baile de carnaval, Jacob e Omar se interessam pela mesma menina, chamada Lívia, que, aliás, ela tinha uma beleza diferente da das mulheres de Manaus, ela era loura, de olhos claros, era totalmente diferente daquela cor local que os amazonenses têm e isso encantou os dois irmãos. Só que durante esse baile, a Zana pede para o Jacob voltar em casa para levar a Rânia, que era uma criança ainda, que era uma irmã mais nova, e ela estava cansada do baile de carnaval. O Jacob, que era obediente, ele vai levar a irmã e, quando ele volta, ele encontra Lívia no baile dançando com o Omar. E isso deixa ele mordido de ciúme, mas ele fica quieto. Passam-se alguns dias e o Jacob vai com a Lívia ao cinema. Só que o Omar, desta vez, é que chega lá no cinema, na plateia, e encontra ali, então, o irmão junto com a Lívia. E aí o ataque de ciúme, o ataque de fúria é tão grande que o Omar pega uma garrafa no chão, ele quebra essa garrafa e ele faz um corte, ele ataca o Jacob e faz um corte profundo no rosto dele, que vai deixar uma cicatriz no rosto. E essa cicatriz vai virar, primeiro, a diferenciação física desses dois irmãos gêmeos, que eles eram praticamente iguais, e também selar ali uma marca muito profunda nesse ódio todo que existe. Bom, durante os estudos deles, já ainda na adolescência, o Jacob, ele passa a ser muito destacado, ele se destaca muito nos estudos, principalmente em matemática, enquanto que o Omar, ele era um estudante relaxado, era um estudante que não queria saber de nada, e ao ponto que ele agride o professor de matemática dessa escola e ele acaba sendo transferido para uma outra escola péssima, uma escola que tinha uma má fama. O apelido da escola era Galinheiro dos Vândalos, para vocês terem uma ideia de quanto que era bagunçada aquela escola. Mas é nessa escola que o Omar conhece o Laval, que era professor dele e um poeta. E o Omar vai sentir muito quando o Laval acaba sendo pego pela polícia e ele é morto logo nos primeiros dias da ditadura militar de 1964. Enquanto isso, o brilhantismo do Jacob acaba rendendo a ele uma viagem para São Paulo. Em São Paulo, ele vai continuar ali os seus estudos e ele acaba então se formando engenheiro, ele abre uma empresa e ele acaba então sendo muito bem sucedido nos negócios dele. Enquanto isso, o Omar permanece em Manaus vida louca, bebendo, indo para a gandaia, boemia, e toda vez que ele chegava em casa bêbado, ele deitava numa rede que tinha na sala e ficava ali até amanhecer, né? Mas sempre assim, levando uma vida extremamente desregrada. Quando ele começa então ali a dormir fora de casa, a levar mulheres desconhecidas para dentro de casa, a Zana resolve então que não. Ele também precisava tomar um rumbo na vida e manda o Omar para São Paulo. O Jacob, que já morava em São Paulo, ele não quis receber o irmão na casa dele, mas paga o aluguel de um apartamento, paga uma escola particular para o irmão, para o irmão pelo menos ali ter condições de começar a vida. Só que o Omar engana a empregada da casa do Jacob e aí ele consegue entrar na casa do Jacob e quando ele chega no apartamento, ele vê as fotos de família do Jacob e descobre que o Jacob tinha casado com a Lívia. Sim, aquela mesma mulher, porque os dois tinham se apaixonado lá no passado. Então, nessa rivalidade amorosa, o Jacob tinha levado a melhor. E aí o Omar tem mais um ataque de fúria, ele rabisca as fotos de família, as fotos do Jacob com a Lívia e ainda rouba o passaporte do irmão e alguns dólares que ele tinha guardados lá e pica a mula, some, desaparece, foge do país. Depois disso, vem a morte do Halim. O Omar já tinha voltado, ele fica desaparecido um tempo, ele depois volta para Manaus, mas vai trabalhar também com negócios bem complicados, com contrabando, com negócios escusos, até que o Halim, o pai, morre. O Halim vai ficando muito preocupado, ele vai ficando senil, ele começa a sair, esquecer de voltar para casa e aí o Halim falece. Na morte do Halim, o Omar tem uma crise de fúria, resolve até, ele tenta até agredir o cadáver do pai. Enquanto isso, o Jacob, ele simplesmente não vai no enterro do pai, ele manda só um cartão de condolências, um cartão de despedida. Mas aí entra então uma outra questão, um outro personagem. Com a morte do Halim, a Rânia assume os negócios da família, ela que vai tocar então ali a loja e todo o comércio que eles tinham. E aí o Omar faz amizade com um empresário indiano, o Roshiram. E o Roshiram tinha ideia de construir um hotel, o Omar fica interessado ali por aquilo, resolve fazer uma sociedade e aí eles começam então esse negócio. E o Omar começa a pegar muito dinheiro emprestado ali com o Roshiram, sempre em cima daquele projeto do hotel que eles querem construir lá em Manaus. mas aí num determinado ponto se descobre que o Roshiram na verdade tinha um acordo com o Jacob para justamente tentar destruir ali o Omar. e quando ele volta, quando o Omar descobre isso, eles têm mais um atrito violento e aí é o último atrito que eles têm, porque o Omar, além de agredir fisicamente de novo o Jacob, ele acaba rasgando todos os planos, todos os projetos de construção daquele hotel, que então acaba-se a ideia, deixando somente uma dívida para eles pagarem com o Roshiram e, na verdade, com o próprio Jacob. Então, assim, a família começa a sua bancarrota, começa a ficar pobre. E aí, orientado pelo próprio Jacob, o Roshiram chega para cobrar a dívida e aí ele exige não só a loja, mas também a casa, aquela casa que marcou toda a vida daquela família. Assim, então, a Rania entrega a casa, muda-se para um outro espaço menor, junto com a Zana, a mãe dela, mas, no finalzinho, então, ela deixa um quadradinho de terreno, lá nos fundos do terreno, para o Nael, que é esse narrador, que a gente vai falar mais dele daqui a pouquinho. O livro termina já com a casa vazia, num dia de chuva torrencial, em que o Omar está sozinho ali no quintal e o Nael, que já tinha perdido também a sua mãe, a Domingas, olhando para ele. O Nael até espera que o Omar vá fazer algum contato, mas o Omar simplesmente vira as costas e vai embora. Vamos falar agora desse narrador, que é o Nael. É uma coisa muito interessante, porque a história dele é uma história à parte e talvez até mais profunda do que a história dos dois irmãos. O Nael, como eu disse, ele é filho da Domingas, que era a empregada da casa, a indígena que foi adotada, entre aspas, para trabalhar e cuidar da família. Ele não sabe quem é o pai dele, mas acredita-se que ele seja filho de um dos dois gêmeos. Ele quer saber quem é o pai dele, obviamente, e ele quer muito que seja o Jacob, porque ele admira muito o Jacob. Ele chega até a pensar num dia que o Jacob vai visitar a família, que ele vê o Jacob conversando com a Domingas de forma muito própria e ele até acredita piamente ali que o Jacob é o pai dele. E ele queria muito isso, até porque ele tinha medo do Omar, que o Omar chegava bêbado, o Omar brigava, ele era violento. Então, o Nael queria mais a distância. Então, se fosse filho de um dos dois, melhor ser filho do Jacob. É interessante a questão da estrutura, de como que ele faz essa narrativa, porque um narrador-personagem, ele não é onisciente. A história, inclusive, começa bem antes do nascimento do Nael. Mas aí a gente tem uma construção muito bem feita do autor, do Milton Ratum, para que essa narrativa pareça consistente. Quando o Nael vai narrar alguma coisa que aconteceu antes do nascimento dele, ele narra como se fosse uma história que ele ouviu, ou do Halim, ou da Domingas, da mãe dele. Então, até é interessante quando ele fala que ele, sentado no colo do Halim, o Halim falou, contou para ele uma história de tal época. Então, a gente tem aqui uma característica da transmissão oral, da história que é contada para as suas gerações futuras. Então, isso é muito comum nas culturas indígenas. Então, a Domingas conta histórias para o Nael, e o Halim também conta histórias para o Nael. E é assim, com base nessas histórias que ele ouviu, e também nas partes que ele presenciou, é que ele vai, então, narrando essa história como um narrador-personagem, porém, onisciente. Além disso, a gente tem que pensar no final da história. Por quê? O Halim, quando a Domingas já está quase morta, quando a mãe dele está quase morta, ela revela que, na verdade, o pai dele realmente é o Omar. O Omar chegou bêbado em casa numa noite, foi até o quarto da Domingas e acabou estuprando ela. Então, além de descobrir que o pai dele era o gêmeo que ele não gostava, ele ainda descobre que ele era filho de uma violência, de um ato violento. E isso, então, faz com que o Nael queira, pelo menos, ouvir do Omar um pedido de desculpas. E é isso que ele fala na última cena, nessa que está chovendo. O Nael está lá na casinha dele, que ele recebeu como herança, lá naquele quadradinho no fundo do terreno, e aí ele vê o Omar parado na chuva. E ele pensa, chegou a hora, ele vai vir aqui e me pedir desculpa por tudo que ele fez na vida. Mas aí o Omar simplesmente vira as costas e vai embora. E o Nael, esse narrador, fica, então, tem a resposta, mas ele não tem o pedido de perdão no final da história. Com relação à linguagem do livro, bom, ela é bem simples, ela é coloquial, até porque a gente tem essa base na oralidade, né, de histórias que ele ouviu e histórias que ele está contando. então a gente tem esse coloquialismo e uma mistura também muito grande de termos indígenas, de termos em árabe, né, que a língua que o pessoal da família fala, justamente porque isso era muito comum dentro daquela casa que misturava libaneses, misturava indígenas, misturava pessoas brasileiras, então tudo isso era normal. Uma coisa que tem que ficar atento é com relação às referências temporais. O livro não declara que, por exemplo, o Jacobi voltou para o Brasil em 1945, daquela viagem que ele tinha feito para o Líbano, mas fala que ele chegou ao Rio de Janeiro no mesmo navio que trouxe os pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945. Mais tarde também, quando eles narram a morte do amigo, né, do Laval, eles não falam 1964, mas eles falam do golpe de Estado e que o desaparecimento do Laval aconteceu nos primeiros dias de abril. Então a gente já tem ali essa referência de que houve um golpe, a polícia e o exército estavam pegando os subversivos, o Laval foi considerado um subversivo, foi preso e desapareceu. Tudo isso aconteceu nos primeiros dias de abril e a gente sabe então que o golpe militar aconteceu realmente no dia 31 de março para o dia 1º de abril. Então é essa referência que a gente precisa de fazer para determinar algumas datas dentro do livro. Dois Irmãos foi adaptado para muitas outras linguagens. Primeiramente para o teatro, uma adaptação que agradou inclusive muito o Milton Ratum que é o autor. Também foi adaptado para os quadrinhos pelo Fábio Mun e pelo Gabriel Bach. Ficou bastante interessante essa versão também. E em 2017 a Rede Globo adaptou Dois Irmãos para o formato de minissérie, uma minissérie com 10 capítulos que ficou muito bem feita inclusive com um elenco grande encabeçado pelo Cauã Raymond que fazia o papel dos dois gêmeos e que se você quiser conferir está disponível no streaming da Rede Globo que é o Globoplay. Se liga na revisão. Nessa aula nós falamos sobre Dois Irmãos obra do escritor amazonense Milton Ratum. A gente começou conhecendo um pouco esse autor e depois falando sobre a estrutura da obra assim como analisando os seus personagens. Depois conhecemos todo o enredo e por fim falamos de algumas características e também de algumas adaptações que foram feitas dessa história. Tomara que vocês tenham gostado. até a próxima!